Meu nome é Lucas, eu tenho 17 anos e eu sou de Itajaí, Santa Catarina. Sempre me identifiquei com a engenharia, sempre gostei de resolver problemas e eu gostava de construir as coisas. Só faltava me identificar com qual área eu pretendia seguir. E no terceiro ano do ensino médio, eu decidi reunir duas paixões que eu tinha, que era a engenharia e a curiosidade sobre o espaço. Eu decidi seguir a carreira de engenharia aeroespacial. Eu estava seguindo como autodidata e às vezes, seguindo nesse caminho, tem coisas que não vai precisar e que acaba sendo perda de tempo. Então faltava justamente essa orientação. A maior dificuldade foi encontrar justamente o caminho que eu ia seguir para qual área. E a questão do vestibular que eu escolhi tentar ser um dos mais concorridos, era uma cobrança muito alta que eu tinha sobre mim mesmo. É praticamente o que tu vai, tu tem que decidir nesse ano, o que tu vai fazer pelo resto da vida. E é um peso muito grande para aguentar nas costas. Eu me sentia meio perdido. Era como se eu tivesse um milhão de escolhas e que só algumas me levariam o caminho certo. E eu não fazia a mínima ideia, eu estava vendado, eu não tinha a mínima ideia de para onde ir. Então eu vi que eu realmente precisava de um guia, de uma orientação. Quando eu conheci o quadro, eu encontrei nessa plataforma essa orientação que eu precisava. Eu conheci através das aulas do YouTube, que já tinham as aulas gratuitas. E com um pouco mais de pesquisa, eu descobri a plataforma, o programa com assinatura. E eu decidi dar um voto de confiança e acabei assinando um mês. E depois disso eu acabei me identificando muito com a plataforma e eu fui assinando todos os meses até a data da prova. O curso e a distância era bastante maleável, eu conseguia adaptar os meus horários, conciliar junto com o terceirão. E acabou sendo a melhor escolha. A família é muito importante nessa etapa, justamente porque é uma hora que tu se sente confuso. Não sabe para onde ir, é muita pressão, muita responsabilidade. E nessas horas que, onde tu vê que não, acha que não vai conseguir sozinho, que tu precisa desse apoio, desse ombro. E a família é essencial nessa parte. Foi o que me ajudou a conseguir o resultado que eu queria. Eu tive uma melhora bem significativa nas áreas que eu estudava pela plataforma. Obtive resultados não só no vestibular da UPSC, que foi o qual eu passei. Eu também fui aprovado para a segunda fase da Federal do Paraná. E estou em décimo na lista de espera. O resultado que eu obtive no ITA, que sempre foi um sonho, para mim, impossível de chegar nesse primeiro ano de estudo. Eu fui surpreendentemente bem, pelo que eu esperava. Eu me sinto bem realizado, na verdade. Porque, há um ano atrás, eu não me enxergava do jeito que eu me enxergo hoje. E aí E aí E aí